Fala aí galera, beleza? Aqui é o Samuka e hoje galera eu tô trazendo um vídeo aqui meio diferente no canal, acho que eu nunca fiz um vídeo nesse estilo que eu tô fazendo hoje. Na verdade eu tava até fazendo uns parecidos, não sei se vocês estavam reparando que eu tava trazendo alguns vídeos já de notícia de jogo, galera. E hoje, mano, a gente vai falar um pouco aí sobre o Dead Matter, galera, que é um jogo de apocalipse zumbi insano, mano. Então hoje eu vou trazer algumas informações sobre esse jogo. Lembrando, esse formato de vídeo é diferente, vai ser um teste mesmo hoje aqui. Se vocês gostarem, se vocês apoiarem, eu posso trazer mais vídeos assim durante a semana, beleza? Ainda mais, né mano, eu vou escolher trazer notícias de jogo de apocalipse zumbi porque tem tudo a ver com o canal. Eu lembro que eu tinha feito alguns vídeos do Dying Light 2, o Three Day Before e qual outro jogo de zumbi. Eu acho que eu tinha feito desses dois jogos, eu tava trazendo bastante vídeo de informações, vendo as gameplays aqui com vocês e vocês curtiram bastante. Então, por isso que eu acho que vocês vão curtir esse formato de vídeo. Mas, pode deixar nos comentários, Samuka, aprovado o formato de vídeo, Samuka, eu apoio que eu vou estar de olho, fechou? Então é isso, galera. Mano, bora pro vídeo que esse vídeo, ele deu um bem, deu bem, não, eu ia falar que deu pouco trabalho, mas na verdade não deu pouco trabalho, não. A galera, deu muito trabalho pra fazer esse vídeo, mas eu espero que vocês gostem, fechou? Então é isso, rapaziada. Sem enrolação, vamos embora ver um pouco aqui sobre o Dead Matter. Acho que é Matter. Acho que é assim que pronuncia o nome desse jogo. Bora, galera. Galera, Dead Matter é um jogo de apocalipse zumbi em um mundo aberto. Jogos de apocalipse zumbi, vocês já sabem, já que tem muito a ver com o canal. O canal é focado em jogos de apocalipse zumbi. E hoje, vamos ver um pouco aqui sobre esse jogo, mano, que promete bastante, hein? Parece que ele vai ser lançado nesse ano de 2022, mas a equipe ainda não divulgou uma data exata. Vamos ficar na guarda. Eu espero que esse jogo seja lançado em 2022. O Dead Matter é de uma empresa independente a 4 Integrity Software, que no início do desenvolvimento do jogo, mano, os caras só tinham 3 funcionários. E ao longo desses 3 anos trabalhando no jogo, eles conseguiram aumentar a equipe, mano, pra 20 desenvolvedores trabalhando no jogo. Olha como que a empresa aumentou, né, trabalhando no Dead Matter. Ele também é um jogo de sobrevivência, né, zumbi ambientado em um futuro próximo. A equipe, ela teve o cuidado de reunir vários elementos escolhidos a dedo do gênero de sobrevivência em um mundo aberto. E olha isso aqui, mano, isso aqui eu achei demais. Qualquer edifício em Dead Matter pode ser usado como esconderijo. Desde que você mantenha o controle dele, coloque folhas ou placas sobre as janelas para bloquear a visibilidade dos infectados e dos jogadores. Mano, imagina, você tá andando de boa, aí você encontra uma cabana. Mano, você pode pegar qualquer edifício mesmo do jogo e fazer a sua base, tá ligado? Fazer. Você fica um tempo numa cabana, cansou dali, vai pra outra região, você explora. Esse jogo promete demais. E a sobrevivência vai ser bem realista. Sobreviva em um mundo lentamente decadente. Com o tempo, rapaziada, o jogo de Dead Matter, o mundo de Dead Matter vai se destruindo, mano. Por exemplo, as cercas vão se estragando com o tempo. E a passagem de zumbis ou de jogadores poderão danificá-las. Como assim? Mano, vamos supor, você passou numa região do mapa, o mapa tá de um jeito. Aí você volta depois de um tempo, vai tá de outro jeito, vai tá mais destruído. Parece que com o tempo, o mapa do jogo vai se destruindo mais e mais. Mano, imagina isso, véi. Eu tô impressionado, eu fiquei pesquisando bastante, tá? E essas informações que eu peguei foi no site oficial do jogo. Mano, eu fiquei lindo, eu fiquei impressionado mesmo como que a equipe tá trabalhando bem forte no jogo. Dentro do jogo vai ter um sistema de caça bem completo, vai ter como você caçar. Também vai ter como você usar o sistema de cultivo dentro do jogo. E também tem muitas ferramentas pra você usar nesse sistema de cultivo. Mano, vai ser muito bom isso porque vai deixar a sobrevivência ainda mais realista dentro do jogo. Esse sistema de você cultivar pra se alimentar e também esse sistema de caça. Esse sistema de caça no jogo parece que vai ser bem realista. As armas dentro do jogo vai ter uma variedade de acessórios incríveis. Você pode especializar sua arma de acordo com as suas necessidades. Cada arma tem vários pontos de fixação e modificações, com combinações quase ilimitadas. Mano, imagina o tanto de modificação que vai dar pra fazer nessas armas, hein? Cê tá doido? O Dead Matter tem o objetivo de oferecer uma grande variedade de armas improvisadas para os jogadores criarem. Além das armas brancas improvisadas, as armas improvisadas não podem ser recarregadas sem ferramentas e materiais adequados. Mano, então você vai ter que ter muita coisa pra você conseguir recarregar as armas. E tem que ter os materiais adequados. Mas não adianta você ter qualquer coisa e tentar fazer munição da arma. E o mundo de Dead Matter abrange cerca de 7,5 km² de área jogável. Mano, e sabe qual é o tamanho que o jogo pode chegar a quase 25 km de área jogável? Por enquanto, o tamanho do jogo tá 7,5 km², mas até a data de lançamento pode chegar aos 25 km² de área jogável. Dead Matter está previsto pra chegar em 2022, mas a equipe ainda não divulgou uma data exata. Galera, mano, esse jogo tá muito insano. Ele até lembra um pouco o The Day Before pelas imagens, né? Mas, lembrando, o jogo vai ser em primeira pessoa. Acho que o diferencial desse jogo vai ser essa visão em primeira pessoa. E, mano, que vai deixar o jogo com um realismo bem insano. O outro jogo tem outros jogos também, né? De sobrevivência e Apocalipse, que é o DayZ. Tem o Scan, mas o Scan é mais ou menos, né? Porque o Scan tem uns robôs também, mas o Scan tem zumbi. Esse jogo, o diferencial dele, na minha percepção aqui, vai ser a imagem em primeira pessoa. Que, mano, vai ser muito insana. Por enquanto, o Dead Matter tem cerca de 60 armas diferentes. Eu acho que ainda eles devem aumentar esse número, né? Parece que o jogo vai ter muita arma, muita arma mesmo. Lembrando que eu peguei essas informações no próprio site do jogo, tá? Vamos ficar de olho, porque esse jogo realmente promete muito nesse ano de 2022. Ainda mais que tem tudo a ver com o canal, né, mano? Jogo de sobrevivência e jogo de Apocalipse zumbi, mano, eu sempre tô de olho. Então é isso, rapaziada. Mano, eu vou finalizando o vídeo, o vídeo vai ficando por aqui. Deixa o like aí se você gostou. Sim, inscreva-se no canal se você não for inscrito. E eu vou deixar alguma imagem aqui de gameplay do jogo rolando, fechou? Então é isso, rapaziada. Falou e fui! E aí Amém. 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 Amém.